O Plano Municipal de Educação, previsto pelo projeto de lei 415 de 2012, traça metas e estratégias à rede pública municipal de ensino para os próximos 10 anos. O projeto vem sendo avaliado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara. Qual é o processo que a comissão está fazendo para avaliar o PME aqui na Câmara? A comissão de Educação recebeu neste ano o projeto 415, que trata do Plano Municipal de Educação. E a partir daí, nós indicamos o vereador Toninho Vespero como relator e criamos uma agenda de trabalho. Criamos um grupo de trabalho aprovado pela Comissão de Educação, que teve já várias reuniões. Esse processo de reuniões foi finalizado. A construção de um substitutivo está sendo feita em conjunto com o Executivo e a Sociedade Civil, por conta dos resultados do grupo de trabalho. E, nesse segundo semestre, nós vamos submeter ele a audiências públicas. Teremos uma agenda de audiências públicas e pretendemos, ao final do ano, colocar ele aqui na pauta para ser votado. E como o senhor avalia o trabalho do grupo de trabalho aqui da comissão? Olha, foi produtivo, porque o que acontece? Nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação. E, desde quando foi enviado esse projeto para a Câmara até o momento, muitas coisas mudaram. Então, tem várias metas que estão no Plano Nacional de Educação que tem que ser readequada, tem que ser aprimorada. Então, nós não poderíamos fazer isso simplesmente da vontade nossa. Nós teremos que ter um processo de discussão, um processo participativo para buscar recuperar essas ideias, aperfeiçoá-las e levar, colocar nesse substitutivo. Além de que, as entidades representativas de educação, os vários movimentos, fóruns, reclamavam que o projeto, da forma que veio para casa, não contemplava um processo de discussão que aconteceu no período de 2010, 2011. Então, nós também, através desse grupo de trabalho, nós tentamos reaver isso, buscar recuperar dentro dessa discussão, essas reclamações desses movimentos representativos da educação. Então, a partir daí, com o Plano Nacional já aprovado e com esse processo de discussão, nós vamos já ter uma coisa mais aprimorada, evoluída e submeteremos a audiências públicas para realmente comprovar se realmente estamos no caminho certo, né? Se o que foi produzido está de acordo com os anseios da sociedade. Você, estudante, educador, diretor de escola, pais, todos estão convidados para essas audiências públicas que acontecerão aqui na Câmara Municipal, provavelmente vamos chamar outras nas regiões, mas é de suma importância que vocês participem para valorizar e respaldar esse Plano Municipal de Educação que, com certeza, aprovaremos ao final do ano.